Alunos, professora Cleitiane, vamos estudar língua portuguesa e a professora vai compartilhar a palavra do Senhor, Salmo 121, que nos diz assim, o que habita no esconderijo do altíssimo assombra do Onipotente descansará. Substantivo coletivo, páginas 182 e 183, livro de língua portuguesa. O nosso conteúdo, coletivo. Coletivo é o substantivo que, mesmo no singular, nomeia um conjunto de objetos ou seres. Seres, mesmo no singular, nomeia um conjunto de objetos ou seres. Vamos conhecer alguns coletivos? Prole, coletivo de filhos. Multidão ou grupo, coletivo de pessoas. Orquestra, coletivo instrumentais. Plateia, coletivo de espectadores. População ou povo, lembram que nós estudamos isso aqui em história. População ou povo, coletivo de pessoas de uma determinada região. Alunos, população, nós estamos estudando em história, população, é o conjunto de pessoas de uma determinada região. Albo, selo de figurinhas, alcatéia, alcatéia, lobos. Arquipélagos, de ilhas. Banda, de música. Cacho, banana e uva. Carfila, de camelos. Cardume, de peixe. Constelação, de estrelas. Agora vamos falar de dias, meses e anos. Coletivo de tempo. Bidu, dois dias. Tridu, três dias. Tridu, quatro dias. Semana, sete dias. Novena, nove dias. Bimestre, dois meses. Trimestre, três meses. Quadrimestre, quatro meses. Ano, doze meses. Bienio, dois anos. Triênio, três anos. Quadriênio, quatro anos. Agora vamos conhecer mais coletivos. Coletivos, de pesos e medidas. Arroba, aproximadamente, 15 quilos. Resma, 500 folhas de papel do mesmo formato. Toneladas, mil quilo. Quilômetro, mil metros. Hectares, cem áreas ou dez mil metros. Quadrados. Alunos, vamos responder as nossas atividades. São só três questões das páginas 182, 183. Assinale com um X a resposta correta. Na história, a madastra da Cinderela tem muitas filhas. Isso significa que ela tem uma, uma. Qual que é o coletivo? Proli. Questão dois. Leia a tirinha e responda as questões abaixo. Qual o coletivo de livros? Alunos, quando vocês lerem essa tirinha já vão descobrir. Qual é o coletivo de livros? Biblioteca. B. Você conhece outros coletivos? Quais? Esse aqui, cada aluno vai fazer o seu, né? Mas a professora colocou aqui alguns. Boiada, coletivo de bois. Capela, coletivo de macacos. Cambada, coletivo de caranguejos. A questão três. Pesquisa e escreva o coletivo dos elementos abaixos. Estrelas. Esse aqui já tem no livro de você e respondido. Constelação. Mapas. Atras. Músicos. Banta. Árvores. Bosque. Cães. Matilhas. É isso, alunos. Só tínhamos três questões para ser respondidas. Alunos, em seguida, vocês continuem lendo esses coletivos que tem no livro de vocês. Para que vocês possam conseguir memorizar alguns coletivos. É isso, alunos. Terminamos a nossa aula de língua portuguesa com o nosso conteúdo substantivo coletivo. Até a próxima aula. Beijos e fiquem com Deus.